E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga, eu tô pelo rap tio Demorou, já chego improvisando É rap, gang, spa, então a gente também chega poetizando Cê tá ligado? Eu mando na improvisação Vou afundar a sua cabeça, a sete palmos no chão Cê tá ligado? Eu tenho argumento É pique-pique, seu central É só verso sangrento Cê tá ligado, truta? Vê se você não se esqueça É só verso sangrento e eu corto sua cabeça Faz chorrar sangue de você Cê tá ligado, trutão? Que aqui você não tem proceder Você não tem proceder Só fala patifaria Aqui a gente manda uma ideologia E o sangue sem hipocrisia Você ouviu isso aí, né? Então, mata no peito e devolve Vamos ver, família! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê! Amassa, Daniel! Cê falou de sangue, sou seu carrasco Único sangue que cê conhece é da picanha do churrasco Cê doidinho passou, entende o que eu tô falando Cê tenta comigo, meu mano Bebendo que eu não tô pangueno Afunda minha cara no chão Essa rima foi enganada Calma que eu vou explicando na rima elaborada É facção central nessa improvisada Não é facção central É gordura localizada Aê! Pra você ter que entender Cê sabe que eu chego na moral E o rap cê vai aprender Aê, meu mano! Fazer rap devia... Você fazer rap devia ser crime, mano! Para de fazer rap e começa a fazer regime, porra! Cê é louco, família Aê, vamos pra votação, vamos pra votação Silêncio aí, família Barulho pra quem gostou nas imãs do GRM Barulho pra cima do Gabriel Gabriel a zero, Gabriel recomeça Solta o beat DJ Galema Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê! Eu não mato ele, olha só que patifaria Se eu matar ele vai ser obesofobia Sacou, meu mano? Preconceito com gente pesada? Aê! Mano, a sua rima tá desarmada Porque a sua casa cai Ó quem veio pra aldeia É o Notorious Big do Paraguai Aê! Cê tem que entender Calma que agora, mano, eu vou te surpreender Sabe por que, meu mano? Você é vacilão Você entrou na roda pra fazer freestyle Porra, até tremeu o chão Aê! Mano, não se engana Olha quem tá aqui É o Godzilla na forma humana Vai morrer, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Aê! Aê! Demorou, demorou, ae, 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 demorou, demorou, demorou Não é churrasco nem picanha, truta, você já foi Mas aqui na batalha, você que é um boy Cê tá ligado, truta, agora eu vou chegar GRM chegou, agora pra poetizar Cê quer me zoar de gordo, cê não tem argumento É o dobro da sua gordura e o triplo do seu talento Cê tá ligado, agora é o segundo marcado Agora eu vou chegando, batendo um acelerado Ae, moleque, não desaponta Não vai querer me zoar que cê não paga as minhas contas Que eu falo é de localização, eu chego pique DPS É localização, seu talento eu não acho nem com GPS Cê é louco Terceiro, 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 terceiro Quem começa, GRM começa Eu quero ver, eu quero ver Grandes! Eu quero ver, é mais pesada, hein? É mais pesada, é mais pesada Eu sou o Notorious Big, tô pronto pro combate Então é anos 90 Você morre, pique Tupac Cê tá ligado, moleque Que o sangue cê não corrói Porque aqui, tá ligado, nós é bad boy Eu não pago suas contas, eu entendi Até porque se eu pagasse suas contas Parceira, eu ia falir Não é triplo do talento Eu tô aqui no ringue O único triplo que cê conhece é o hambúrguer do Burger King Cê quer falar de Burger King? É uma do meu freestyle Seu talento cê não decapita nem com o Google Drive Cê tá ligado, não é fast food Porque cê é um arrombado e assim cê só se ilude Aê, talento com o Google Drive Minha rima é prática e você não perde peso Nem com uma bariátrica, sacou meu mano? Então essa eu já ganhei Porque zoar gordinho na roda, parça, é de lei Cê tá na hora, cê fala do meu peso Mas cê tá ligado que você é ilento Eu também tenho excesso de peso Eu tenho excesso de rima E a sua rima eu nem vejo A minha rima cê não vê A moral já desenrola Até porque o que cê vê é garrafa de Coca-Cola A essa câmera rima cê não vê Porque você só vê X-Burger, parça Cê só pensa em comer Demorou, demorou É Coca-Cola, eu mando um fato Mas aqui na batalha você é trouxa Vai morrer que nem um rato Cê tá ligado moleque Eu mando sem brincadeira Ganho de você e toco umas corna lá da geladeira Aê mano, olha o que eu vejo Falou de rato, viu a ratoeira O gordo pegou o queijo Aê, mano cê sacou Até você rimar meu parceiro O beat já acabou Barulho pra batalha família Cê é louco, pesada, pesada Cê é com 20 cachorros Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do GRM Barulho pra cima do Gabriel Gabriel 2x1, Gabriel E aí E aí Obrigado.